A exposição em Campinas, no interior de São Paulo, conta a história da monarquia no Brasil. São três séculos resgatados em mais de 100 objetos. Essa amostra é de graça e vai até o dia 23 de setembro. O relógio original da Fazenda Imperial de Santa Cruz. O vaso que foi dado de presente pelo rei Luiz Felipe e a princesa Isabel. Ou o jogo de chá usado pessoalmente por Dom Pedro. Quadros, mobília, objetos e louças que contam a história do Brasil monárquico. Essa história pode ser conferida de perto nessa exposição em Campinas, no interior de São Paulo. A amostra que fica aqui na Casa de Vidro, no Museu da Cidade, e foi aberta ao público nesta terça-feira, conta com 110 peças, algumas raras. O que chama a atenção é que tem muitos objetos de séculos passados, que eram usados de forma íntima, no cotidiano, pela monarquia no Brasil e no mundo. O acervo da exposição Memórias do Império pertence à coleção particular da mesma empresa que investiu no projeto de revitalização do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, o Museu do Ipiranga. A EMS, ela foi chamada para apoiar a restauração do Museu do Ipiranga, onde a gente participou com muito gosto, ficou uma obra excepcional. E aí a gente tomou gosto pela coisa. A gente achou que o Brasil merece recuperar a sua história e é um pouco do nosso papel, como a indústria nacional também brasileira, apoiar esse retorno à história. Muitas vezes a gente não conhece a história do Brasil. E o período do Império é um período fundamental que moldou o que o Brasil é hoje. Então, para a cidade de Campinas, é um acontecimento histórico. Paulo César Garces é o organizador da exposição. Ele também é chefe de curadoria e de acervo do Museu do Ipiranga. Uma curadoria é sempre um exercício de pesquisa. Portanto, nós precisamos estudar as peças, para que nós possamos entender o caráter documental, testemunhal que elas carregam consigo. E é claro que, enfim, fazer uma curadoria é sempre um desafio. Muitos dos objetos que estão na exposição fizeram parte do Palácio Isabel, conhecido hoje como Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Outros da Fazenda Real de Santa Cruz, também no Rio. A fazenda era usada como um retiro pela Família Real. As porcelanas estão entre as peças raras da mostra. Nós estamos entrando em contato com diversos objetos que pertenceram aos palácios imperiais, tanto na cidade do Rio de Janeiro, quanto na cidade de Petrópolis. Esses objetos foram dispersados após a queda do Império, em 1889. Houve vários leilões, inclusive, que a República determinou para que esses palácios fossem esvaziados. Então, esses objetos foram passando de mão em mão ao longo do século XX, ao longo do século XXI, e estão reunidos aqui. Pitadas de cultura, hein, para você que nos assiste aqui no live.